Música Imagine que uma pessoa infectada poderá transmitir para duas a três pessoas a doença. Se você levar uma progressão bem rápida da doença, em dois meses esse número poderá chegar a 60 mil infectados. Aonde em três meses poderá chegar a 14 milhões de infectados. É importante ressaltar que o distanciamento social visa principalmente diminuir o contágio, onde esse infectado não leve para duas a três pessoas chegando nesse número absurdo. E sim diminuindo a taxa de transmissão, visa que o governo mantenha as políticas de saúde, visando sempre ter leitos suficientes e visando que não tenha uma demanda elevada e rápida de transmissão e de pacientes graves. Para que assim os leitos disponíveis na rede básica sejam suficientes para todos os casos agudos e mais graves que porventura ocorram. Música Ao chegar em casa, os principais cuidados a serem tomados serão Sempre evitar entrar em contato com qualquer objeto dentro da residência sem antes lavar as mãos. Aonde a máscara deverá ser o último item a ser retirado e descartado em local adequado. É importante ter uma caixa na entrada da casa para deixar os pertences pessoais, como chave do carro, bolsas, objetos em geral que você carrega com você ao longo do dia. Tentar sempre deixar um ambiente isolado para retirada do tênis ou do seu sapato, tirar as roupas e já deixar em local adequado para sua higienização e lavagem. E sempre após a chegada, lavar principalmente o celular com álcool 70, limpá-lo com álcool 70, pois é um objeto de grande manuseio. E de preferência sempre tomar banho antes de entrar em contato com as outras pessoas da casa. Música Quando você faz suas compras ou faz os seus pedidos em delivery de alimentos, é importante sempre higienizar as embalagens na chegada e na entrada do domicílio. Onde, com certeza, outras pessoas manusearam e levaram um potencial patógeno ou micróbio infectante nesses objetos. A gente já conversou bastante sobre álcool e sabão, onde você tem duas opções para essa higienização. Ou umedecer um pano com álcool 70 e limpar as superfícies desses objetos e das sacolas do delivery. Ou até mesmo uma esponja com água e sabão, onde você possa passar nos objetos que você fez essas compras e ou os produtos do delivery que você comprou, aguardar alguns segundos até secar essas embalagens para posteriormente guardar na sua dispensa. É importante ressaltar que no local, na superfície que você colocou as compras, posterior ao seu armazenamento, seja limpada e desinfetada a superfície também. Música